Na raça, é esse assim, valeu Deixa o live, deixa o live Provocação Ninguém segura esse garoto, dá gosto de ver É uma joia valiosa que até cego vê Talento tem de sobra, ele joga demais O que o Mister pede, ele vai lá e faz Esse vestimenta e joga sempre pra vencer O mundo inteiro de olho no jovem Renier O moleque é bravo, tá jogando demais A nação confia e sabe do que ele é capaz É o Renier, mais uma joia do ninho Mostrando o trabalho, esse moleque é cria Segue no vá por vá, dando show no Mengão Segue sendo ousado O reino e Jesus é diferenciado Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola? Baixe já o aplicativo OneFootball Primeiro link na descrição Recebeu propostas pra sair do Mengão Ficou no Mengo e assinou sua renovação É o xodó e a nação sempre a cativar E sua humildade é de encantar Jorge Jesus aconselhando sempre o Renier Dando bronca e cobrando pro menor crescer Ele escuta calado, pois é eficaz E dentro de campo mostra que é capaz É o Renier, foi convocado pra jogar o Mundial com a seleção Jorge Jesus pediu, ele ficou no Mengão No Flamengo é o talismã reforçando o ataque Quando entra faz gol, o Renier é craque Mais uma joia do ninho mostrando o trabalho Esse moleque é cria, segue no vá por vá Dando show no Mengão, segue sendo ousado O Renier Jesus é diferenciado O moleque é brabo O Renier Jesus é diferenciado 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 O Renier Jesus é diferenciado